Salve, salve, meus guerreiros! Como é que vocês estão hoje, rapaziadinha? Tranquilidade? Mano, no vídeo de hoje a gente vai jogar com a pazinha, demorou? A boa e velha pá. Deixa eu dar um bizu nela aqui pra vocês, ó. Tá aqui a pá, rapaziada. A gente vai jogar com ela hoje, ó. Sem nenhuma skin mesmo, a gente vai jogar com ela padrãozinha. Se liga. Uma ferramenta aí, mano. Dá pra dobrar ela e tal, mano. É uma arma da hora, mano. Faz tempo que a gente não joga com ela, então hoje a playzinha vai ser a vez dela, demorou? Se você não é um inscrito do canal, mano, você tá, velho, você tá sem rumo na vida, mano. Se inscreve logo aí e deixa o seu like, mano. O like é muito importante pra poder chegar pra todo mundo o vídeo, mano. Deixa o seu like se você gosta do conteúdo. O meu canal da Twitch, que eu faço live, é twitch.tv.milkofgoat. O link tá aqui na descrição, mano. Assim como das minhas redes sociais também e do canal de corte, mano. Vamos postar uns vídeos de reação lá no canal de corte. Vocês lembram dos vídeos de reação? Gostava? Então, mano, nós vamos tá postando lá no canal de corte. Tá aqui o link na descrição. Se inscreve lá porque logo vai sair esse vidinho novo aí, fechou? É isso, rapaziada. Sem mais enrolação, bora ver como é que foi essa playzinha de pá aí. Vamos aqui, ó. Ainda bem que dá pra comprar o loadout já no início, até dar mais... Mano, cê é louco, mano. Ô, mano, tá doido. Mano, muito bom, mano. Muito bom. Os caras tinham viajado de ter deixado daquele jeito lá, mano. Mas tá bom, mano. Reconhece. É isso aí. Tentou uma mudança, mano. Às vezes a mudança não dá certo. Às vezes é boa. Tá ligado? Às vezes é boa, mano. Mas essa não foi. Então, cabe a humildade de reconhecer e voltar atrás, tá ligado? Foi exatamente isso que eles fizeram. Demorou um pouco? Pra alguns sim. Pra mim sim, tá ligado? Mas tá bom antes. Tá desloqueado nunca, né, mano? O que é isso? Bunch, beleza. Vamos atorar já. Ah, ele tá aqui. Já era, pai. Vem. É isso mesmo. Beleza, rapaziada? Hoje é a pá. Pode pá. Para. Pa, 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 pa. Bunch sem combustível. Hoje é a pazinha. Fechou? Aquele pique. Reconhecimento chegando. Bunch iniciando o voo. Bunch inimigo ativo. Já era. Desespero. É o desespero. É o desespero. Bora. É, ninguém mais quer dirigir. Tem uns caras ali. Não sei se é PQD, mas vamos lá ver. Bunch sem combustível. Voltando pra reabastecer. Ah não, tá aqui. Já era. Não repara bagunça. Toma na cara. Repara bagunça não, viu? Bunch sem combustível. Voltando pra reabastecer. William Knifeman. Tchau. Poucas ideias pra você, viu? Vambora. Se bobear, eu pego. Eu até pego isso aqui, mano. Toma. É isso mesmo, pai. Joga de gosto. É a melhor coisa que você faz, viu? Porque aí ninguém te acha. Até você decidir se entregar. Reconhecimento chegando. Bunch iniciando o voo. Não. Toma na cara, vai. Não precisa ficar piando aí. Fechou? Opa. Rodou, parça. Rodou, parça. Toma. Não repara bagunça. Beleza, parça? Beleza, maluco? Rodou. Bunch avançado inimigo. Soldado inimigo. Proberto. Vem, joia. Voltando pra reabastecer. Toma. É isso mesmo É cheio de ter trofe, tem um trofezinho pra nós aqui O que é mesmo que eu te vi? Já era Jogou bem mano, jogou bem moleque, jogou bemzão mano Na moral o cara jogou muito mano, o cara jogou muito mano, mas não deu pra ele não Sinto muito Cadê você? Reconhecimento de área por favor Vanti iniciando o voo Toma Para a bagunça não, tá? William, knife man Já era pai É isso mesmo Ah, chora boa Preciso de reconhecimento de área Vanti iniciando o voo Tempo do contrato terminou Algo perdido Aqui tá Preciso entrando na área Fica de olho no céu Vanti sem combustível Voltando 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 Tchau Tchau Beleza Tchau 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 Música Tchau, tchau.